A gente já começou a gravar em Niera. Chegamos no pesquinha, não tá gravando. É, ó o barro. A Maroc é do Maroc. A Maroc é do Maroc. Não tem nem graça. É, mas a Maroc do Alexandre é tolo. A Maroc é tolo. Não, pera aí, agora eu tenho que me defender. Agora eu também tenho uma Maroc. Ah, tem Maroc falando mal da Maroc. Mas é a V6 a minha. Ah, e não atola? Não atola. Ah, não, tem pneu a tua. Ah, a minha tem pneu também. E não usa para o 4 também. Ah, não precisa. Não precisa. Dá de que, rapaz. Os inscritos são meus e tu tá abrindo meu vídeo aí. Né, gurizada? Opa, nossa estrada. Que tal? Tudo tranquilo. Vamos pescar daqui? Ah, é. Vamos tentar dar uma pescada de fly aí hoje. Patrocinado, ó. Pescaria hoje. Ó, ples pesca e fly pesca. Quem quer pescar traíra de bait, aqui. Quem quer pescar traíra de fly, fly pesca. Ah, Marcos, velho. Só que não. Só que não o quê? Ah, patrocinado, não. Mas tem que nós patrocinar, né? É lá propaganda, não é? Indiretos, velho, agora. Umas indiretas aí, tu estagiário pro Marcos. Vamos dar uma pescadinha aí. E dá-lhe boca nesse som, velho. Hoje não é baitaca. Hoje nós estamos mais pesados. É domingo. Pra descansar no domingo. Vamos pegar a traíra aí, gurizada. A tela que vem assim, que tu não gosta, parece uma beca. Huntback, rapaz. Huntback. Ó, aí, gurizada. Chegando na sanguinha. Tentear uma pescaria de fly aí. Se nós vamos ficar atolados aqui. E dá-lhe boca, né? Esse rock, velho. É, aqui. Vai começar a afundar. Tá úmido aí, ó. Mas aqui não é a toalha, né? Mas nós na toalha estamos a tracar. Puta merda. Não, é firme também. É firme? É firme lá, sim. Aqui não. Cuidado, tem que ter um laguão. Tem que meter por lá. Fazer a volta. Tem que fazer a volta, porque é lá que assando, ó. Aqui é o laguão. Ah, não é. Aqui é o laguão, você lembra? Já ficam patinando também. Ai, tu chegou embalado, né? Ó, ficar atolado, né? Eita. Mas se fosse a maraca não saiu. Só a do pai. Deu os pneus, né? É, mesmo. Teu pai botou pneu pra barra, né? É, tão louco pra achar um olhe de boi aqui, afundar. Ah, tá gravando aí, né? Ah, não tá aparecendo nada, mas vamos afundar daqui a pouco, não sei. Mostra aí, ó, pra pular de moto, viu? Não, andar devagar. Ai, eu queria que eu fizemos rastro. Tem que arrodear esse aguaceiro aqui? Não, isso aí tá fofo. Não arrodear mais por cima, porque aí tá patinando. Oi. Mostra aí a capa da vara, ou cabeça de ovo? Não, mostra aqui que é mais bonito. Então pega o meu ali também. Eco, e um... Eco... Eco, e um eco, bust, bust, salt. Qual é a melhor? Ah, tem que deitar. Dinheirinha. Tua, né? Material de fly vocês encontram na fly pesca aí, ó. Vamos montar. As carretas, vamos ver se tem alguma coisinha nessa sangra aí. Tentar dar uma brincadinha aí com as traíras. No março, domingão, dar uma pescadinha de fly. Já que nós atolamos, né? Tavam pedindo pra atolar nesse campo fofo aí. Vambora. Opa, isso já ia esquecendo o principal. Pescar de fly sem óculos, com esse vento, não vai rolar. Mesmo tá nublado. Mesmo tá nublado. Ó. Ainda mais com um vento, pros principiantes que não sabem arremessar direito. Ó, Cleiras, gurizada. Ó, Cleiras. Tô com uma linha sinking na ponta. Saiu desde a última pescareira do Dourado. Mas, eu vou deixar ela. Vai afundar um pouco demais nessa sangra, mas vamos deixar. E vamos tentar pegar uma traílinha aí pra vocês. Olha aí, amigo viejo. Ó, o que nós vamos usar? Vamos usar todas as moscas que tu me mandaste de presente. Mil graças, tchê. Vamos demolir elas hoje. Amém, irmão? Vamos ver se as traíras estão nessa sangra aí e vão querer elas. Eu vou pescar de futebol. Eu quero pescar também. Já saindo as traíras aqui, ó. Ah, um baita de um pau. Porque tu jogou um pau aqui, cabuloso. Não tinha esse pau aqui, hein. Tinha sim, mas nem o que ele estava na qualidade. Não. Pronto. Não tem mais pau. Primeiro peixe da pescaria é um toconaré. Mostro, hein. Ei, quase uma bestia estagiário. Não vai levantar quase na vara. Não vai levantar na vara, rapaz. Tem 200 gramas atrás, mas não levanta na vara. Tá tirando o meu... A minha linha SYNC não é tão fundo aqui. Nem dando zoom não dá pra enxergar se tá traído. Nem dando zoom não dá pra enxergar se tá traído. Vamos botar o líder de volta. Ah, pra poder seguir pescando, hein. Deixar só o líder de flor carbono. Ainda é comprido, então vai afundar bem a mosca. Já me desvencilhei, agora voltamos a pescar. A mosquinha venenosa. Qual? Tá gravando. Tô. E tá levantando, traíram na vara, com a vara apontada pra cima. Tá quase quebrando a vara. Ah, perdi. Ah, vamos ter que botar uma superfície, então. Tá pegado no baixinho ali. Ah, vamos tentar uma superfície também. Popperzinho não, popperzão. Vamos tentar. Botar um popper velho de fundamento. Vamos ver se alguma vai. Vai se animar a subir pegando esse pop. A ação no fundo eu já tive. Não peguei. Ah, me aperti todo. Errou. Errou, traílinha. Errou de novo. O vento, rapaz, tá puxando pra mim. Ó, peguei uma também. Pois é. Não tem como atravessar aqui. Tá. Tchê, que paulada, me dei louco. Traílinha bonitinha, gurizada. Vou te mostrar aqui. E até a isquinha. Da fly pesca, ó. E a tua também. As duas. A minha e do estagiário lá, ó. Um doble. Traílinha no popper da fly pesca. Soltar. Guto. Não. Aê. Vai-te embora, hermaninha. A verra bem novinha. E a tua? Solta. Solta a tua traílinha aí. Com um frogzinho de aveia da fly pesca também. E a ventania comendo, gurizada. Vamos tentar tirar mais um atraílinha aí pra enterter. Pra mostrar pra vocês. Dá uma pegada aqui. O vento tá tocando aí. Esca por cima de mim. Quero ver o peixe vir em cima. Ó. Bateu. Senão vão ter que afundar as iscas. É uma traílinha velha louca, rapaz. Bateu, errou e veio de novo. Ah, escapou. Não quis aparecer no vídeo, tchê. Errou. Errou. Outra mini traíra. Essa eu peguei. O que é tudo aí, rapaz? Tem 300 traíra aí. Tu vem aqui, corre as minhas e volta pras tuas. Aí, mas uma bestia, né? Dá até pra levantar a navarra. Que ventania, gurizada. Como é que estão pescando de fly? Só porque é uma sangra curta. Ó. Desaforada, né? Para. Ó, caiu ainda. Daí, escapou o bicho. Vai ter uma tátia. Vai. Volta pra tua agulha, hein? Vai-se embora. Pra pequenininha, velho. Ah, traíra, velho. Traíra, velho. Que traíras também? Braba, xê. Tu e o Guto, os remédios de engordar gado, os anabolizantes, os gado derrubam na água. Esse bicho ficou forte, furioso. Tu traíra, padrão. Traíras em ação. Ainda peguei por fora. Fiz guia de dentro pra fora. Tá aí. Traíra sozinha. Vai embora pra casa, irmã. Vieja. Você foi. Bem na calma. Vamos trocar de isca. É, eu sou o cara aquele que pega uma, duas traíras com isca. E já troca. O pau perverde já tá duro adentro. Tô com esse cabo de aço, tá? Com o líder pra dourado, vai seguir. Vamos ver outra isquinha. Vamos ver outra isca. Se não voar com o vento, minha isca. Vamos ver uma superfície ainda pra vocês verem. Essas pauladinhas dessas micro na superfície. Então vamos... Vamos homenagear o seu Walker ou não? Tá, vamos fazer uma homenagem ao seu Alexandre Walker, traíras em ação. Vamos usar um popper dele. Tá. Vamos usar um popper dele, só pra ele ficar feliz. Não, não tem popper gay dele. Não tem nenhum rosa. Tá lá com o Guto. Vamos ver se pegamos uma, duas trairinhas com o popper do seu traíras em ação. Depois trocamos de novo. Seu último popper, ele fez serviço. Tê louco, né? Fez meio relaxadão. Então é pra homenagear o Alexandre e vamos usar também. Tá, o estagiário vai botar um popper do Alexandre lá também. Só que esse aqui ele fez relaxadão. Pelo jeito vai trabalhar de lado. Os primeiros que ele me deu... Tavam saindo bem simpáticos os trabalhinhos deles. Sempre viradinho com o anzol pra cima. Dá pra tirar até na sujeira. O meu eu botei aqui. Ó, quase dublê com o popper do Alexandre. O estagiário tá agarrado com uma lá. Ó lá. Ó, dá caída. Tá. Ah, estagiário. Estagiário deixou escapar. E a minha é bonitinha, hein? Ah, deixei correr a linha no dedo. Ah, estagiário. Ia dar um dublê em homenagem ao seu traíras em ação. Ei, traíras bonita, hein? Achei, o homem tem a... Chama as traíras, né? Até a escadeira ele tirou a maior traíras até agora. Para, louquinha. Ó. Não? Ah, não quero estragar o popper. Vamos pegar um alicate. Aí, seu Alexandre. Tá aí, ó. Vou pegar mais uma com teu popper. Ó. Vai-te embora. Coria, velho. Você foi... Ah, popperzinho. Já tomou as pegadas dele. Vamos pegar peixe. Vamos pegar peixe nesse domingo, velho. Maldado. Tá frio. O vento agora tá puxando um pouco. Vamos pegar mais traíras aí no fly. Tem que convidar o Marcos pra vir pescar umas traíras, né? É convidar? É convidar, sim. Olha aí, Marcos. Ah, escapou a mão. Tá convidado aí, ó. A barragem tá no ponto agora. Só tá começando a esfriar. Ah, o famoso buraco 3x4 é aquele canto ali, ó. Outra... Outra traíra na superfície no fly aí, nega, velho. Abraba, uaiarra, rapaz. Ó, o estagiário tá tomando umas batidas lá. Não adianta, tia. É só o popper em ter o nome do seu traíras em ação. Ter o nome, não. Ser feito por ele. Já pega peixe que é uma praga. Olha aí. Outra trairinha. Padrão traíras em ação. Mal agarrado não, solta. Só agarrar nos cabelinhos da isca. Ó. Bicho brabo, ó. Tava segurando só de brabo. Um lagurizado. Tá dando boa na pesca. Dá pra se enterter. Um domingo à tarde. Depois de trabalhar toda manhã. Dá uma pescadinha, né? Trabalhando, mas brincando. Ó. Ah, mais uma traíra. Pó perda do seu Alexandre no traíras em ação. E pula ainda, safada. Só que quer vir a campo. Quer vir a campo. Opa. Olha essa linha aí, Ninho. Mal fisgadinha, ó. Solta, 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 meu pop. Tá aí o poperzinho, ó. Pra vocês conhecerem. Se o Alexandre também faz isca. Nós não só desenvolvemos iscas, o pato. Como ele faz isca de fly. Ah, louquinha. Tá vendendo água, vai. Foi-se embora. Irmã na viaja. Bem novinha. Quer a ventania? Bem chata, tia. Não vou nem desligar a câmera e pegar outra ali, ó. É, só que sem vento nós só pegamos de fundo antes. Agora com uma loucura de vento. Pegando a superfície. Só pra atrapalhar. Só tu montar o equipamento de fly. Começa a ventania. Ah, escapou. Nem desliguei a câmera. Começa uma ventania. Desinferno. Prova. Ontem eu tava afim, fui. Deu certo. Ah, escapou. Ah, não deu pra ferrar a traíra. Para de vir pra cima nas traíra, rapaz. Vai, é menos. Tá passando, eu passo atrás de ti e pego. Ó, ó. Ó. Eu falei, né? A traíra é bem brava. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não sabe fisgar, né? Agora pega. Tô com a vara de lado. Como é que tu vai fisgar? Tá louco? Pega essa vara reto contra o pesqueiro. Vai quebrar a vara. Traíra em apadrão. Traíra em ação. Óplias malabáricos. Óplitas Javier. Óplitas malabáricos. Ó o estagiário tirando a linha por cima de mim. Que barbaridade. Aí trairinha a velha pegou o voo, né? Tô chegando a bater na minha linha Ai, senhor Alexandre, o pobre tá fazendo tendel Padrão, já sabe Vai-te embora, louquinha Que nem diz o tio Chips Louquinha Errou, não fisguei Ó, bateu atrás e ele sai correndo Agora eu peguei Diz que ela ia vir no meu trabalho, rapaz Diz que ela ia vir no meu trabalho, ó Deu uma paradinha bem em cima onde ela tava Ah, escapou Trairinha a bucha Forcejou Agora ela pegou Agora ela pegou Agora ela pegou Trairinha a bucha Ó, dando de água Não escapa, negrinha Que nós vamos te mostrar Pescando a campo lá fora Uma ventaninha, velho Vai lá, não virar de frente pro vento Peguei Peguei Só no peicinho Soltar ela bonitinha Ah, foi-se embora Ah, ah, ah He, he, he Mais a trairinha agruzada Esse Alexandre, velho, tá mais que homenageado, né Dele tirar a trairinha cópia dele Bora, hermaninha Volta pro teu habitat natural Vamos pegar outra isca, hein Vamos botar algo de meia água Botar a isca do nosso galo, velho Aqui tá ela, aqui, ó Olha aí, tio Laures Tá aí ela, ó Vamos pegar uma traira com ela, ó Que chinelagem do cara Que é uma caixa de papelão molhada Toda detonada Botando a isca de fly É que as caixas tão quase isca guardada em casa Eu dei de mão numas E achei essa caixinha ali Eu tirei ela pra dentro da Da bolsa É, agruzada as traíra Tio Laures, traíra Não querem a isquinha na meia água Deixa eu ver se ainda tem uns sapinhos Que o senhor me deu Pra usar eles Igual o primeiro que tu tava lá Deixa eu ver se eu tenho algum deles Tenho Aqui, olha, ó Elas só querem algum barulho em cima Acho que elas tão quietas E não veem numa isca Não percebem a isca Agora tá suja Agora aí em cima elas tão batendo bem Como já viram em todo vídeo Vou colocar Vou dar essa aqui Meu super box Isca de fly Vou botar o chapinho aí Do amigo velho que me apresentou Ahahaha O que? Ahahaha o que, estagiário? Ahaha To Dance que eu tava fundando Ahahah Peguei a traíra Ahahah Ahahahaha Ele tá filmando ainda Ai amigo velho Tem uma traíra boazinha ainda Como eu tô com Como eu tô com Líder de flúor Ah, só isso que eu não vejo na superfície Sapinho, veio afundando E eu, pá, vou ter que trocar Aí o estagiário, ah, ah, ah Foi rir que tava afundando, pum A traíra pegou nos pés dele lá Tá isso aí Mesmo afundando Arrigando a traíra Vamos embora, louquinha Aqui, ó, tem toda essa graminha aí Com traíra, vou até um pop Aqui, ó Parece que temos dois estouros Vou botar um moletom Vou botar um moletom Porque tá frio Bem frio Tô gelado já E vamos trocar a esquinha Porque essas estrelas querem coisas de superfície Tão querendo Coisa que afunda Não, essa não escapa Não te assusta Essa voou, não escapa Aí, tamanho Tá lá pra traíra Estagiário me atira Pra eu trairinha Campa fora Estagiário Derrubou o bichinho Estagiário Porra, estagiário Essa aqui, essa aqui é pequenininha Mas ela sabe ficar quietinha Tá quieta, tio Deu Deu, tá solta Traíra Vai Bota as duas aí pra água Estagiário, direitinho Foram-se embora Ela nada assim mesmo Olha aí Dá essa mosca aqui Olha Alexandre Estagiário tunando Ele tá olhando bastante O que de ocelos, ó Tunou o teu popper Popper nada assim Aí tu olha Com duas anteninhas Porque esse popper A maioria das vezes Ele nada assim, ó Não vira Tá, mas tá certo Vai que ele vira Não enrosca Bando gurizada Vamos botar uns popper Agora começou o vento, ó Tentar uma trairinha Naquele canto Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu sair do vento Tirar isso aqui Vamos botar uns popperzinhos Tentar uma trairinha Naquele canto Que você tá numa ânsia E sozinho ele não vai Ele tem medo de perder tempo Porque tu tá tirando trairinha Agora eu vou lá com ele Tá quase na hora De terminar a pesca Se sair trairinha Eu vou mostrar Se não sair Terminou a pesca por aí Última trairinha A ser um sapinho Vindo na meia água Por causa do líder Que é grosso É estagiário Fechou então Se sair um peixe ali Eu mostro Se não Tchau pra vocês pescadores Um abraço E boas pescas Fui Tá frio É gros Agora eu peguei Estavam errando bastante batida Tem umas quantas traíras aqui na frente Para, tchê, de escolher, para Olha aí, gurizada Não sei se vocês ainda encharam muita coisa Encharam o topopperzinho do Alexandre Achamos mais um lugarzinho com as traíras É, mas brincou de encharutar, né? Aê, solta Vai embora Falar no baixinho porque elas estão meio perto aqui Já tive umas ações aí Mas pego mais uma aí para vocês E para mim também Estão tudo comendo aí na frente É a hora delas, né? Aí elas encostam Encostam nesses lugares baixos para comer Peguei, peguei Ei, sem luva, o dedo chega a queimar Pui Ó, ó, ó Levando linha, eu sem luva não consigo segurar Ó A última Essa hora é sempre a hora delas Tá pegando sinal do telefone aí Tamanha, ele está até ligando já É a hora delas, estão tudo aqui na frente comendo Pegar e soltar ela de uma vez Vou tentar pegar outra Agora Ela era bonita no Fly Vocês estão enxergando Ah, está aparecendo bem ainda na GoPro Hã? Tá Dá mais meia, duas de tiro e vamos embora Sua mãe vai ver o vídeo depois A ver que nós estávamos pescando Deu, soltei Vai embora, irmã Vai embora Que eu tenho que pegar mais uma boa ainda Peguei outro Ah, escapou 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 a minha e o do estagiário ao mesmo tempo Ah, errou meu pop Ah, perdi Errou e veio de novo Eu perdi